Se tem festa em Aquidaban, gente, dias 23, 24 e 25 de julho, a Prefeitura da Cidade realiza a festa em homenagem à Nossa Senhora Santana, padroeira da querida cidade. E eu já comecei a conversar com ele aqui, ele tem boas novidades para nos contar sobre o evento e muito mais, pagamento em dia, Prefeito. Din din na mão do povo, do pessoal. Prefeito Mário Lucena já está com a gente, Dr. Mário Lucena, médico jovem, 34 anos, né, doutor? Exatamente. Sérgio, obrigado aqui, obrigado por ceder esse espaço aqui no Balanço Geral, que é líder de audiência aqui para o nosso Sergipe todo. Eu sempre acompanho, sempre que posso. E o povo de Aquidaban e eu, como representante, vim aqui bater um papo aqui com vocês, estar lá e daqui todo o Sergipe, trazer coisas boas, informações positivas à nossa terra. E assumiu cedo a cidade, né, porque você já está na segunda gestão com 20 e poucos anos, você já era Prefeito? 27 anos já estava Prefeito, que coisa boa. É legal essa juventude, mas também com essa capacidade administrativa, né, Prefeito? Graças a Deus nós conseguimos fazer muito pelo povo da nossa cidade, com responsabilidade, transformar um pouco a realidade, não só de forma estrutural, mas na educação, na saúde, na assistência. Tivemos grandes avanços nesses cinco anos e meio de gestão e esse segundo mandato tem sido muito desafiador, porque é um divisor de águas com muitos sonhos que nós trazemos para colocar em prática o que nossa população depositou na gente. E a gente espera que, até o término desses dois anos e meio que temos pela frente, concretizar muita coisa positiva que a população nos pediu para que, se nós tivéssemos condições de continuar no mandato de Prefeito, a gente pudesse fazer para o nosso povo. Agora, me diz, dá para conciliar uma bela de uma festa com contas em dia, Prefeito? Veja, a gente sabe da importância das festas no interior do nosso estado. Primeiro, questão cultural. A festa de Santana ocorre há cerca de 150 anos. Não foi ontem que começou, mas graças a Deus a gente consegue equilibrar isso aí. E aqui eu estou usando o seu espaço aqui, Sérgio, para dizer que hoje, aliás, hoje está sendo feito o pagamento. Amanhã estará na conta o dinheiro de todos os nossos funcionários municipais, sejam efetivos, contratados, terceirizados, carcomissionados. Todo mundo vai curtir nossa festa de Santana, nossa festa de Padroeira, Padroeira, a Padroeira que ocorre dia 26, nossa procissão. Teremos um evento católico com nosso amigo Diácono, Rômulo, que vai ser muito legal. Aqui da Bão vai estar de portas abertas para todo o Sergipe. E também teremos aqueles dois dias, três dias de festa profana. Teremos lá sábado, dia 23, domingo 24. E na segunda, porque é feriado, na terça-feira, todo mundo estranha um pouco. Nós teremos Léo Santana na nossa avenida. Depois de dois anos sem festa, nosso povo merece uma grande festa de Santana. E com dinheiro na conta que movimenta todo o nosso comércio. Aquela pessoa que faz unha, aquela que faz roupa, aquela que vende roupa, aquela que vende bebida, aquela que faz cabelo. Então, são 4 milhões e meio, Sérgio, que a gente está depositando na conta dos nossos funcionários, que vai dar uma ativada a mais no nosso comércio. E tenho certeza, festa é grande na nossa região, festa é importante, Sérgio, que estaremos de praços abertos, com muita segurança. Temos uma parceria grande com o governo do Estado. E eu ia te perguntar a respeito dessa segurança, dessa estrutura também, para receber muito bem o pessoal, prefeito? Nós estamos esperando cerca de 25 para 30 mil pessoas na nossa cidade. Olha aí. Nós não temos outro evento, Sérgio. Nesse período, aqui no interior do Estado, então, todo o Sergipe vai descer para aqui da BAM. Estaremos lá com o policiamento, certo? Reforçado, junto com o governo do Estado. Temos GAT, temos Caatinga. Teremos toda a polícia militar à disposição para dar segurança nos 4 dias de evento. Teremos também segurança particular para ajudar a dar um reforço num ambiente próximo da festa. E algo inovador que a gente está colocando, Sérgio, aqui, para o nosso povo que vai estar lá em Aquidabã, câmeras em todo o perímetro da festa. Importante. Nós temos festa lá à tarde e à noite. Não é só à noite, não. Não só são aquelas 6 horas, não. Lá começa 1 hora da manhã, termina 6, 7 horas do outro dia. Olha só. Aqui da BAM é bem intenso. E aí nós teremos segurança, teremos todo um cuidado com nossos foliões, né? As pessoas que estarão visitando nossa cidade. E não tenha dúvida que eles vão gostar muito do que a gente fez, para que eles possam aprovar a nossa gestão e nossa organização em relação à festa. Eu estava vendo ali a programação. Muito legal, muito rica, muita coisa. Todos os gostos, né? Tudo, tudo, tudo. Contemplando todos os estilos, todas as vertentes culturais, musicais. E o mais importante é você criar essa possibilidade desse movimento econômico na cidade e, ao mesmo tempo, trazendo essa segurança. As pessoas precisam muito se divertir, se alegrar com essa absoluta e total segurança. É disso que se trata, né, prefeito? Isso não tem preço. É igual você estar fazendo uma festa na sua casa para receber seus familiares de fora, que você não aproveita tanto, mas quer que todo mundo saia feliz, saia alegre. Esse é nosso objetivo lá em Aqui da BAM, é fazer uma festa bonita para os nossos visitantes de todas as oito regiões. Pessoal do Alto Sertão, do Médio Sertão, do Baixo São Francisco, do Leste, da Grande Aracaju, Centro-Sul, Região Sul e a Grécia Sérgio Pano. Estaremos de portas abertas lá, Sérgio, para receber com muito carinho e muita atenção. E muito bom receber você. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Uma festa muito bonita. Parabéns pela administração. E traga, volta mais vezes para trazer para a gente também informações relacionadas à cidade, à evolução da cidade, que precisa ser feito também. Muita coisa boa e as conquistas ainda. Tá bom, prefeito? Teremos muitas coisas boas. Agradeço pela oportunidade de trazer um pouco de conhecimento sobre o que acontece na nossa querida Aqui da BAM. Temos obras estruturantes esse ano, como Orla, como Nova Avenida para a nossa cidade. Conclusão do nosso mercado, que está bem em andamento. Dia 5, agora, do próximo ano, um mercado de investimento de 4 milhões de reais. Muita coisa boa que eu quero aqui, da próxima vez, passar bem detalhes aqui, Sérgio, com você e para o seu público aqui do Balanço Geral e da TV Atalaia. Vai ser um prazer te receber novamente. Prefeito, ótima tarde e muito obrigado pela sua presença. Um abraço a todos aqui da BAM. Obrigado, prefeito.